Hello, amigas, tudo bem? Hoje é dia do nosso provador na Renner, da gente se atualizar das novidades que chegaram aí nessa última semana, eu sei que é um dia que vocês amam, e eu também, confesso pra vocês, eu amo chegar aqui e escolher os looks e pensar o que vocês vão achar dos looks, se vocês vão gostar tanto quanto eu, e é muito bom compartilhar isso com vocês, eu sinto aqui como se a gente estivesse assim, ó, amigas conversando sobre os looks, sabe? E, hoje não foi pouca coisa que eu peguei não, gente, peguei muita coisa, mas vamos ver o que vai sair desse provador, uma coisa que eu começo a notar nessa época do ano é que chega muita coisa branco e vermelho, branco e vermelho, e a gente acaba mostrando muito mais, eu sei que nessa época a procura é muito grande, né, de peças, nessa vibe pra Natal e Ano Novo, mas eu tentei sair um pouquinho dessa caixinha, não sei se eu consegui muito, mas vamos ver o que vai rolar aqui. É, vou deixar o link de tudo no final do vídeo, na descrição do vídeo, tá? Então, cliquem na descrição, vou deixar também o primeiro comentário fixado, estamos com 20% off na Renner, nas compras a partir de R$199,00, e também pegando em remarcáveis, tá, gente? Então, aproveitem, esse desconto vai até quarta-feira, 9 da manhã, e depois eu não sei quando volta, e é isso, bora aproveitar, vamos escolher já os nossos lookinhos de final de ano, e é isso, bora lá. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o meu look de hoje, ontem eu fiz um vídeo de comprinhas aqui pro canal, os vídeos estão indo quase que assim, ó, gente, ao vivo, tá? E aí, minhas compras escolhas na Renner do mês, né, e esse vestido aqui foi uma das peças que eu escolhi, gente, hoje eu tô usando ele assim, ó, com esse tênis aqui, que é da C&A, que ele é um primo daquele tênis famoso, sabe? E aí, acho que ficou super confortável, assim, um look bem basiquinho, como falei, eu acho que eu vou usar muito esse vestido, ele vestiu muito bem, gente. Ele tá remarcado na Renner, viu, e o nosso cupom está pegando remarcados, mas, enfim, é isso, este é o meu look, agora sim, vamos pros looks, pras novidades. E pro nosso primeiro look, temos esse vestido aqui, gente, que ele tá simplesmente incrível, e eu vou mostrar pra vocês mais de perto os detalhes, porque quando você olha assim de longe, é um vestido estampado, né, quando você vai chegando perto, gente, ele é todo bordado, tá vendo? É um bordado diferente aqui, com fios metalizados, ele tá a coisa mais linda, eu achei ele riquíssimo, sabe? Esse aqui que eu tô usando é tamanho M, só que, gente, olha, ai, gente, eu tô triste, porque não tinha tamanho P, aí eu peguei o M, só que ele ficou bem larguinho, eu queria levar ele comigo hoje, a não ser que eu mande fazer um ajuste aqui, né, ai, não sei como vai ficar, mas eu já tenho certeza que é um vestido que veste muito bem, mais curtinho, tá, mais pra quem gosta de curto, ele tem esse detalhe aqui, ó, no busto de fechamento, tá vendo? Amarração, na verdade, né, e você consegue ajustar um pouquinho, apertar, fica com uma abertura aqui na parte de baixo, mas quase não aparece, e também com essas aberturas laterais, tá? A alça dele é uma alça regulável, ele tem lastex também nas costas, e vestiu muito bem, viu? Eu gostei bastante dele, acho que é uma peça, assim, que tem o seu valor, com carinha de Réveillon, né, gente? Mas também uma peça que eu me vejo usando fora dessa época, porque tem peças que marcam muito, né? Você pensa assim, ah, cara de Réveillon, isso daqui não, gente, ele tá bonito, ele tem um pouquinho de cor, uma cor diferente, então acho que ele casa bem com outras ocasiões. Ele tem também esse detalhe aqui, ó, de miçanguinha, essa ponteira com miçanga, fofo, né, demais, amei esse vestido. Pra esse look aqui, eu tentei uma proposta bem basiquinha, gente, mas não deu muito certo aqui, porque a blusa, ela acaba ocultando o que a calça tem de muito bonito, que é esse cos aqui com essa fivela dourada, gente, que eu amei. Mas assim, a calça vestiu muito, muito bem, tá, gente? É uma calça maravilhosa, ela fica super soltinha nessa modelagem cenoura, né, que é um clássico e veste muito bem a maioria aí dos corpos. Ela tá R$179,90 e ela tem cinza e tem também preta, tá, gente? Ó, bolsinhos aqui na parte da frente. Eu tô usando ela tamanho 38, tamanho 38 ficou ótimo, ela tem fechamento com zíper, tá, e também botãozinho aqui por dentro. Na parte de trás ela não tem elástico, tá, e eu tô assim meio que não mostrando muito a blusa, gente, porque tivemos um pequeno incidente aqui, o zíper não subiu, sabe? Só tá fechado aqui pelo botãozinho, mas ele ficou preso aqui e esse zíper invisível, às vezes ele me dá um ranço, sabe? Porque aí você não pode puxar, porque também senão vai arrebentar o zíper, né? Mas, enfim, ele deu uma emperrada ali, talvez outra peça ficasse melhor, mas eu também nem consigo pegar porque eu tô sozinha aqui. Mas ela é uma graça, assim, ó, ela tem a alça de amarração, ela fica, assim, com um corte assimétrico na barra, tá vendo? Tá bem interessante. Na parte de trás ela tem aqui elastex, né? E acho que ela, não dá pra ter muita noção, mas acho que vestiu bem. Agora a calça é uma coisa, assim, que eu gostei demais, sabe? A blusa eu não consegui ter tanta noção, mas esta calça aqui, gente, achei divina, assim. Acho que dá pra fazer várias combinações, é um tom diferente, né? Ela é mais, é cinza, um cinza bem clarinho. Então a gente foge, assim, daquelas cores que a gente já tá acostumada. Agora, vamos pro nosso primeiro conjunto, gente. Ele é da Blue Steel, ele tem essa estampa aqui, ó, vermelha e branca, com folhas, né? E bananas, não é isso, gente? Eu tô vendo errado, é isso mesmo? São estampas de bananas, não é? Com folhas e tudo mais, uma coisa bem tropical, né? Bem verão. É, achei ele muito fofo, vestiu muito bem. É, acho que as peças têm, assim, essa pegada verão, ao mesmo tempo que se encaixa aqui, de repente, pra quem quer um look vermelho e branco, pra o Natal, né? A blusa é tamanho M, gente. Acho que ela ficou um pouquinho larguinha, tá? Ela tem lastex na parte de trás e alcinhas reguláveis. Acho que, ao mesmo tempo que eu senti que ficou um pouquinho grande, acho que também é o tipo de peça que valoriza bem aqui o colo, sabe? Acho que fica bem bonito. E a calça é uma calça pantalona. Ela fica bem soltinha. Tô usando no tamanho 38, que é o que eu sempre costumo usar na Renner, tá? Só que, assim, tá um dedinho mais largo, porque eu venho falando que eu perdi uns quilinhos, né? Mas, se eu pegasse o 36, com certeza não ia ficar bom, tá, gente? Então, eu prefiro pegar o 38, fica um pouquinho larguinho, mas não tá caindo nem nada e acho ótimo que ainda fica mais soltinho. Ela tem bolsinhos aqui nas laterais, tá? E tem esse detalhe aqui, ó, em vermelho e branco no cos. Achei bem legal, assim, diferente. E vai aqui também, ó, pro bolso. Na parte de trás, ela não tem elástico, tá? O fechamento é só mesmo pelo zíper e pelo botãozinho da frente. Mas ela tem, ó, bolsinho, tá? É em viscolhinho, as duas peças. Acho que ficaram bem bonitas juntas, mas é o que eu sempre falo de conjunto, né? Você pensa também em outras combinações, aí você consegue multiplicar um conjunto em vários looks. Gente, o que é este vestido aqui? Olha que coisa mais linda. Ele foge dessa paleta que a gente tá agora, de tanto vermelho, de tanto branco, né? Mas, assim, ele vestiu muito bem. Ele é um vestido longo. Ele tem o tecido texturizado, ó. É um tecido mais levinho. Ele tem o forro também, mas, ó, olha o balanço que ele tem, gente. Lindíssimo com esses babados aqui. Acho que trouxe um movimento muito legal. E trouxe esse ar, assim, de verão de ser uma peça leve, uma peça fresca. Claro que com esse detalhe aqui dos bordados, né? Na parte de cima que a gente não pode deixar passar despercebido, gente. Eu acho que foi o que também fez toda a diferença, né? Aqui a gente tem bordados de flor, né? Toda essa parte que vocês estão vendo aqui branquinha, ela é bordado. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Olha isso, pra vocês verem mais de perto. Gente, que coisa linda esse bordado, viu? Nossa, gostei demais. Ainda tem aqui uma parte com a linha azul que também é bordado. E aqui são miçanguinhas. Ai, gente, que lindo. Eu amo isso, ó. Ele tá R$239,90. Tem alcinhas fininhas e alcinhas reguláveis, ó. A parte de trás dele é um corte mais reto. Com lastex, né? Que acho que é super importante pra trazer mais conforto. É a única forma de ajuste dele, tá? Ele não tem botão, não tem zíper, não tem nada. Ele é da Blue Shield e eu tô usando ele no tamanho P. Eu achei divino, gente. Olha só o balanço dessa barra dele, que lindo. Vai ficar lindo com rasteirinha que eu tô usando com aquela sandália H. Com saltinho bloco, que também fica ótimo. E eu achei ele super interessante. E no cabide, gente, eu não me chamo atenção, não. Sabe quando você faz assim despercebido? Eu falei, ah, azul, né? Diferente, né? Do que a gente tá... Do que tá vindo agora, de vermelho e branco. Aí eu falei, ah, vou pegar. E olha, deu muito certo. Maravilhoso. E o decote também é diferente, ó. Vocês percebem esse recorte aqui? Ele fica fechadinho, mas tem um corte diferente. Amei. Saímos do vestido azul pra um branquinho. Gente, olha que vestidinho mais lindo. Nossa, eu amei. Ele tem esse modelo, gente, que tem volume, que é mais solto. É modelo sem alça. Que aparentemente você pensa assim, ah, um vestido sem alça comum. Mas não. Essa sobreposição aqui, acho que deu um toque diferente. Gente, a saia também é super soltinha. Ele é 100% algodão, o que é maravilhoso, né? Que é um tecido muito leve e fresco pra o verão. E ainda tem esse detalhe aqui. Olha isso aqui. Gente, aqui é tudo bordado. Olha só, é bordado de sol, bordado de concha, de lua. Traz muito essa coisa de verão, mas ao mesmo tempo é uma estampa, né? Um bordado que não pesa, que tá muito delicado. Ainda é cheio de fios metalizados. Olha, gente, que lindo. Nossa, eu amei. Achei muito delicado. Achei chique, sabe? Então, é uma peça que eu mal botei no corpo, já amei. É engraçado que no cabide, gente, ele não estava lá essas coisas não, tá? Eu peguei porque assim, ah, é novidade. Eu vou experimentar mais no corpo. Eu simplesmente amei. Ele tem elástico aqui, ó, abaixo do busto. Então, fica muito confortável também. Ele tem forro. O forro dele vai mais ou menos aqui até metade da coxa. E é engraçado que eu não achei que esse forro marcou muito. Eu acho que talvez pela saia ser soltinha, né? Então, não trouxe essa coisa de ficar aquela marcação que às vezes me incomoda um pouco. Na parte de trás, segue aí o mesmo desenho, tá, gente? Não tem muito mistério, não tem muita coisa. É simplesmente uma peça clean, uma peça básica com um toque de elegância que vestiu muito bem. Agora, temos uma proposta bem verão, com um shortinho. Acho que é sempre bom, né, gente? A gente gosta... Eu, pelo menos, né? Estou falando por todas nós, mas acho que é um gosto muito popular. Gosto muito de vestido no verão. Acho uma peça ideal. Mas a gente não pode, né, negar que o shortinho, ele também faz falta. Faz toda a diferença nos looks, né? Eu estou experimentando agora esse short aqui, que é um corte reto, da Marfino. Acho que esse look casou muito bem. Acho que ele trouxe uma leveza. Ao mesmo tempo que está bem arrumado, sabe? Arrumadinho, assim, sabe? Para um estilo mais casual. Essa blusa aqui, gente, de laços. Eu venho falando para vocês da blusa de laços que eu estou apaixonada, né? E essa daqui da Renner, eu ainda não tinha provado, gente. Achei a coisa mais linda com esse listradinho verde. E ela tem muitos lacinhos e é a amarração mais grossa. Então, acho que não ficou aquele vão aqui, assim, tão aparente, sabe? Acaba que o laço trouxe e escondeu um pouquinho essa partezinha que fica aberta. Essa manguinha aqui com volume eu também adorei. Acho que ela vestiu muito bem. Me surpreendeu, porque eu juro que eu fiquei com muito medo de experimentar e ela ficar com isso aqui muito aberto. Aí ia me quebrar. Mas, assim, eu estou aqui para provar e uma peça que eu gosto, mostrar para vocês também como que realmente fica. E essa me surpreendeu. Ficou bem legal. Fora o babadinho, né? Que eu acho que traz uma graça, traz uma bossa. A parte de trás dela é toda fechadinha, tá, gente? Então, você não precisa se preocupar com o sutiã. Só colocar uma cor de sutiã que não apareça tanto, né? Uma cor mais neutra. Um beijinho. Se você quiser usar com top faixa, também vai ficar legal. Essa blusa aqui, ela é 100% algodão também, tá, gente? Então, fica bem confortável. E, ó, a bermudinha, ela é isso daqui. Ela tem essa lavagem mais marmorizada, né? Mais clarinha. Com bolsinhos fakes aqui na parte da frente. A parte de trás com bolsos normais. Um corte reto. Ela está R$159,90. Estou usando o tamanho 36, gente. Mas, olha, ela ficou bem justinha. Eu compraria 38 dela. É chato essa parte da vida, né? Que você emagrece um pouquinho e você fica entre dois tamanhos. Mas, com certeza, eu acho que aqui o 36 ia ficar melhor. Mas, eu amei o comprimento dela e o corte. Eu acho que ficou bem... Bem mais arrumado do que um shortinho jeans, assim, qualquer, sabe? Vamos agora de mais uma peça única. Olha esse macaquinho, gente. Que lindo. Saímos um pouco do vestido, viemos para o macaquinho. Ele é da Collection. Tem esse tom de azul bem clarinho, gente. Eu achei lindo. E amei também essa parte de cima aqui, ó. Com decote em V. Mas, é um V que não fica muito profundo. E esses babados aqui na manguinha, gente. Eu acho que ficou muito legal, sabe? Acho que deu um toque diferente. É uma peça lisa. Mas, acho que o babado traz um ar, assim, mais diferente. Aqui no short, gente, ele é bem soltinho, tá? É um macaquinho curto. Tem umas preguinhas aqui. Que não trazem tanto volume. Porque ele já é, ó. Tá vendo? Ele é bem soltinho. O tecido dele tem um pouquinho de nada de elastano. Bolsinhos. E na parte de trás, ele tem fechamento com zíper que vai até aqui em cima, tá, gente? Eu só não fechei. E depois, imagina, amiga. Ia ser uma tristeza para eu fechar, abrir isso daqui sozinha nesse provador. Ia ter que ter mãos de elástico, viu? Mas, ele vestiu bem. Achei ele bem interessante para o verão. É um modelo curtinho, tá? Bem curtinho, gente. Ó, dependendo aqui, ó. Do movimento que eu faço. Até aparece um pouco o shortinho que eu estou usando. Mas, assim, é aquela coisa. Para quem gosta, de repente, se você pegar um tamanho acima, ele vai ficar um pouquinho mais comprido. Mas, a modelagem dele é curto. E, talvez, não vá te dar, assim, tanto comprimento a ponto de você ficar mega confortável. O que eu faria aqui é usar com um tênis, com uma rasteirinha, sabe? Que aí, eu acho que eu ficaria um pouco mais confortável. Mas, fora essa parte de ser curto, que é muito pessoal, ele vestiu super bem. E eu adorei. O tamanho que eu estou usando, não sei se eu falei, é o 40. Mais um vestidinho, agora um curtinho. E ele todo em lese, gente. Bem fresquinho. Ele tem também vermelho. Um vermelho, assim, mais aberto. Mas, eu achei ele muito legal, porque ele fica, assim, soltinho. Tá vendo? Para o verão, eu acho que é uma proposta interessante para quem quer uma peça fácil de vestir. Que não precise ficar pensando muito. E mais básica, assim, para você usar com uma rasteirinha. Sabe? Ele é muito, muito, muito confortável. Esse daqui, gente, é tamanho M. Acho que ficou grande. Eu estou me sentindo, assim, muito grandona com ele. Porque ele já é solto. Então, acho que o tamanho T teria ficado melhor. Mas, eu amei, assim, essa leveza que ele traz. Essa manguinha aqui, ó. Que tem um pouquinho de tecido. Traz um pouquinho de volume. O fato dele ser, assim, mais fechadinho. E você não ter que ficar se preocupando com qual tipo de sutiã você vai usar. O babado aqui na barra eu também amei. Acho que traz também um pouco mais, assim, de movimento. Ele tem um forro. Forrinho branco, tá? Em relação à transparência, não notei muita coisa. Mas, né, gente? É um vestido curto. Aí, eu acho que, né? Quem não quer correr risco de aparecer muita coisa, de ficar marcando. É sempre bom colocar um shortinho, né? Mas achei ele muito foco, gente. E o vermelho também está lindo. Só que, né? Eu já trouxe o conjunto vermelho. Eu falei, ah, vou experimentar o branquinho. Porque eu acho que o branquinho também, ele... A gente consegue usar mais, né? Luz para esse vídeo. Porque eu estou renovando os meus biquínis. E aí, eu mostrei para vocês ontem no vídeo de comprinhas, né? Que eu comprei um clarinho. Aí, chego na loja hoje, gente. Vi esse preto aqui. Com esse detalhe de flores em crochê aqui, ó. Na alcinha. Ele é de uma alça só, tá? E vi junto com esta saia aqui também em crochê. E eu falei, meu Deus, eu preciso deste também. Comprei um clarinho, agora vou no pretinho, gente. Olha só que lindo que ficou esse look de praia, gente. A Renner arrasa demais na moda praia, né? Essa bolsa aqui também está linda. Acho que ela tem um estilo que você consegue usar também no dia a dia, adaptar em looks de verão. Sou péssima para fazer resenha de biquíni, porque, olha, não estou muito acostumada, não. Mas eu queria muito mostrar esse look para vocês. Acho que ficou lindo. A saia está incrível também. Dá para fazer várias outras combinações. Ela é toda transparente, tá, gente? Então, assim, é realmente praia. A não ser que você use algum shortinho por baixo. Dá para fazer uma adaptação para o dia a dia. Mas eu achei linda demais. Principalmente com essas franjas aqui, ó. Na barra. E eu usei com a rasteirinha H. Acho que combina bem. Talvez não seja o ideal para a praia, né? Você vai usar mais uma havaiana. Uma coisa que não corra o risco de danificar no sol. Mas eu amei esse look, gente. Está lindo demais, viu? E aí eu uso biquíni na Renner, gente. Tudo tamanho M, tá? Parte de cima M, independente do que for. E a parte de baixo também tamanho M. Mesmo sendo aquele de cintura alta, hot pants, tá bom? Amigas, esse foi o nosso provador de hoje aqui na Renner. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho dessas novidades. Daqui a alguns dias estamos aqui novamente, viu? Caçando mais novidades. Vou fazer um vídeo especial de looks para o Natal e looks para o Ano Novo. Então, aguardem que esse vídeo deve sair na próxima semana, no máximo. E me falem aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Porque, né? Aí eu trago. Vocês me ajudam aí a produzir. Estou devendo vídeo de saias, né, gente? Mas, assim, eu não estou encontrando tanta saia para fazer um vídeo só com saias. E aí, às vezes, eu acho, mas tem muita transparência. Mas a gente vai, em cada vídeo, trazendo um pouquinho mais e mostrando o que tem de melhor na loja. É isso. Espero que vocês tenham gostado. O link de tudo está na descrição do vídeo, tá? Não esqueçam do nosso cupom valendo 20% off. Você tem que clicar no link e colocar o meu cupom, tá, gente? 20% off nas compras a partir de R$199. E pega também em Remarcados. E é isso. Aproveitem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo, amigas. Tchau, tchau.